Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, verso 9. Amém, meus irmãos? Muitas vezes a gente pensa em ir para algum lugar, planeja fazer alguma coisa, né? Mas Deus, com sua infinita bondade, infinita sabedoria, Ele não permite que aconteça, porque Ele sabe o nosso caminho, Ele sabe por onde devemos andar e Ele sempre nos leva para o caminho mais seguro. Então, se apegue sempre com Deus, deixe Deus guiar sua vida sempre. Amém, meus irmãos? Tamo junto e bora para o vídeo, galera! Fala, galerinha do canal! E aí, moçada? Só o Luz com vocês! Beleza, Caçador Solitário está aqui de volta, galera! Na Mata Sapecada, aqui na nossa... Na nossa cevinha, galera! Estou abaixo aqui, debaixo aqui do trepeiro. Primeiramente, aí já quero agradecer a todos vocês aí que nos assistem, nos acompanham. Muito obrigado a todos vocês! Muito obrigado a nossos amigos, inscritos, nossos parceiros aí do canal, nossa família Caçador Solitário 22, um forte abraço! Meus amigos Piolhos do Mata aí, do grupão Piolhos do Mata, Meus amigos aí, Guerreiro da Mata, meu amigo Rondi, meu amigo Francisco, gigante, nosso parceiro Xavier, toda essa galera aí do meu grupo aí, Guerreiro da Mata, um dos grupos aí mais antigos aí que o Caçador Solitário participa. Só galera top! Beleza? E já quero agradecer de coração aí a você que nos assiste, que nos acompanha, que não é inscrito e já peço, se puder, se inscreve aí no nosso canal! Beleza? Galera, hoje eu vim aqui dar uma organizada na nossa serva, galera! Dar uma trabalhada, vocês veem o cara sentadinho lá, deitadinho na rede, todo confortável, acha que a vida nossa é fácil, né? Não, viu galera? Primeiro vem o sofrimento, vem o trabalho, depois vem a recompensa da trabalhada que a gente deu nas caçadas. Quero estar mostrando aí pra vocês, trouxe nossa traiazinha aqui, nossa alfa, nossa mochila com o almoço. E olha aqui pra vocês verem, parceira! Olha o tanto de bagulho que eu trouxe, galera! Dei quatro viagens do carro pra cá, carregando essa bagueira. Um tambor de 20 litros de água, dois baldes cheios de manga, e esse baldão aí de mandioca, que eu vou cavar e vou enterrar essa banda de tambor aí, e vou deixar essa mandioca pro bando, pra nós fazer a serva. Vou trocar a água ali, né? Nosso último vídeo a gente abateu a cutia, e a bicha caiu por cima do caco de água e a água ficou só o puro, né? Vocês viram aí no vídeo. E olha aqui, galera, depois que eu vim, depois que eu vim aqui na caçada com a cutia, depois disso já andou o bicho aqui, olha o regaço dele aí, com o meu caroço de manga, fuçou aqui, ciscou tudo aqui, isso já foi depois da minha mexida, daquela caçada que eu fiz. Outro caroço de manga ele trouxe pra comer aqui, ó, por cima do outro. E olha como é que tá a varela aí dele aí, ó. Isso aí é a varela do bicho aí, ó. Tá vindo lá debaixo daquele pau. Vamos organizar nossa servinha agora, dar uma trabalhada. Quando eu finalizar eu mostro mais pra vocês. Beleza? Vamos arrumar nosso trepeiro também, galera. Vamos dar uma... Vamos fazer tipo uma tocaia ali, vamos fechar ali em cima. Vamos organizar o negócio, deixar no jeito. Beleza? Acompanha nossa aventura. E bora sim, bora, moçada. Bora por aí. Rapaziada, trabalhada pesada, viu? Ai, cansei. Suado, sujo. Aí, é jeito que eu tô aí. Trabalhada, galera. Trabalhada. Suei a camisa. Graças a Deus conseguimos aí finalizar nosso serviço. Olha aí. Essa serva tá pronta. E nosso trepeiro também ali agora tá limpo. Olha lá. Estiquei a lona bem esticada. Fiz ali como se fosse uma tocaia. Lá em cima, amarradinha lá as palhas. As palhas de ponta pra baixo. No mesmo estilo aí, ó. Que tá nos... Nas palmeiras. E agora tá finalizado. Daqui a pouco eu vou subir lá e mostrar pra vocês lá de cima. A banhada foi grande, galera. Aí, moçada. A gente olha em um lugar desse aqui. Não dá nada, né? Sato aqui no ferro desse. E aqui anda bicho, viu, galera? Aqui tá tu. Porcatitu. Viado, cotia. Tudo anda bastante aqui. Já, ó. Olha aí, rapaziada. Minha serva aí. Mostrar aqui mais uma vista pra vocês. Prontinha. Quebrei a mandioca. Botei dentro do caco cheio d'água pra pular. Botei bastante manga. Botei outra água ali. Mais um pouquinho de mandioca. O milho ali no cano. Olha lá os vasilhames que a gente trouxe atrás. Tocáia trabalhada, moçada. Trabalhada mesmo de gente grande. Mas agora tá pronto. Tá inchadinha ali que eu cavei aqui o buraco. Mas agora tá pronto. Nossa, a Tocáia lá em cima tá no jeito aí. Pode chover. Pode ficar à vontade aí que não vai dar problema. Agora é só aproveitar, né, galera? Que um dia, depois que a lua for cheia, eu volto aqui pra me dar uma esperada aqui. E talvez nem precise, nem demore isso tudo. Porque a Titu não respeita a lua. E depois que essa pulpa começar a cheirar, meus amigos, aqui. Perigoso que eles façam uma regaça aqui ligeira demais de um dia pro outro. Porque eles andam aqui quase todo dia. É bagaceira desses pulcos. Agora eu vou subir ali de novo. E filmar pra vocês lá de cima a visão que a gente vai ter. É, moçada. Tamo aqui em cima agora do nosso treteiro. Tudo alinhado. O meu lado do nosso aluno agora tá bem esticadinho, botando o pau pra atar a rede. Caso venha chuva, pra não moer a rede, né? Aqui começa o tempo de chuva. E aqui a gente tá fazendo um treteiro já pra durar aí inverno e verão. A gente vai tá soltando, sempre organizando ele caso precisa. Olha galera, fiz um lugarzinho aqui, ó. Fiz um cercadinho aqui. Pra poder ficar como se fosse uma tocaia, né? De dentro da rede aqui eu tô tocaiadinho, tô escondido. O bicho não se espanta. Caso eu me mexa, tô a média de uns quatro metros e meio de altura. Tá uma altura razoável. E agora eu tô bem organizado. Agora é só esperar a serva não ficar boa. E ficar no... E vim aqui dar aquela esperada aí. Ficar no jeito aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha lá a serva lá embaixo, ó. Alguns parceiros disseram que a serva tá perto. Mas tá uma média aí de uns dez metros, galera. Olha lá pra vocês verem lá, ó. Tá uns dez metros aí, mais ou menos, daqui de onde eu tô pra serva. Então não é tão perto. Uma distância aceitável, né? Então é isso aí. Vamos subir aqui mais um pouquinho pra vocês verem. Aqui. Tá tudo alinhado. Tudo organizado. Trepeiro feito. Tudo no jeito. Segurança total. Só esperar. Só ficar aqui na Tocaya. Dia em dia, galera, aparenta ser tão limpo, né? Mas à noite... Isso fecha tudo. Olha lá, servando lá. Olha aí, galera. Luxo. Os catetos passaram bem aqui, galera. Naquele dia que eu filmei eles pra vocês aí. Eles passaram... Vem acolá assim, ó. Dá uns vinte e cinco, trinta metros. Uns vinte e cinco metros eu acho. Eu acho. Passaram com lá assim. Lá naquelas cinzas. E desceram aí lá dentro da abaixo. Mas estamos se alinhando aqui agora. Creio eu que se eles voltarem por aqui... Logo, logo nós vamos estar fazendo aí uma passada top aí deles. A serva tá alinhada, bem escondida, bem camuflada agora. Então agora é só esperar. E esperar a nossa serva agora fazer efeito. Olha lá. Mandioca, manga e milho e água. Carimba que é top, galera. Valeu. Vamos finalizando o vídeo aí. Nossa serva. Tudo alinhado, tudo organizado. E agora é só aguardar as próximas aventuras, beleza? Tamo junto. Valeu, moçada. Vamos embora, que a trabalhada hoje foi grande. Vamos lá.